Olá, aúmo É galera, não tá fácil não, tá difícil Esse nubladão aí, chove no moia O peixe não tá muito ativo, tá ativo cedinho Você vai voltar a ficar ativo de tarde Faça senão, você quer o sovado, só empurra pra trás Vou pegar um garrancho lá pelo que eu vi Olha lá Aúmo moleque Ih desgramado Pegou? Errou Pancada bonita moleque Meu Deus do céu, que amarelo desgramado de bruta é esse? Peguei minha linha e não peguei esse peixe Olha aí Calma, calma Se não embarassa a linha, calma Tá ligada essa câmera Ih moleque Vai lá Pegou Pegou, pegou moleque Segura moleque Segura Esse que é o primeiro pai Calma, calma Se não vai enganchar tudo Calma Calma Pode soltar na minha foto Não, segura Trava no carretel aí moço Se não ele vai embora pra dentro da paleira Deixa eu ver Puxa, puxa, puxa 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 Peraí 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 Puxa Puxa Quebrou a vara Quebrou a vara Quebrou a vara Na primeira Quebrou a vara Que isso Tiaguinho Tiaguinho Botei e foi para a Murdo ar Pega moleque Faz teu nome Realiza teu sonho de pegar o peixe Ela não Ela estava aqui já Não, é aqui, ó. Tava com ela aqui pra trás. Rapaz, mas que moleque ignorante. Deu 50 lapadas na minha isca. Ai, pai. Olha como é que ele pegou duas vezes. Rapaz, o tempo de vez que ele bateu na minha isca. O tempo de vez que ele bateu na isca do Thiago. Tá registrado, moleque. Nossa, o primeiro. Não segura embaixo aqui não, sai em cima. Tá aqui. Registro, é santinho, mais. Olha aí, meu filho, bora lá. Tá aí. É nóis. Aí depois tu solta o bicho. Pode soltar, mano. Durante a filmagem. Pode soltar durante a filmagem. Aí como é que solta? É por isso que é? É, puxa pra cima aí. Arrocha, garoto. Solta o take. É isso aí, galera. Primeiro peixe aí, ó. Pescada aí. Marinha de primeira viagem. Quebrou até a vara. Mas, bom demais, viu? 54 centímetros. Tá lindo, né? É, agradecer todo mundo aí que... Trouxe pra pescaria aí. E... Deu uma moçãozinha aqui agora. Vem pescar com a gente que aqui é certeza de troféu, galera. É certeza. O caboclo tá tremendo. É o primeiro peixe. Mas valeu a emoção. É lindo. Obrigado, senhor. Obrigado por tudo. Chama na água. Dá vida pro peixe, garoto. Esse merece toda a vida. Ah, moleque ignorante. Puxa pra trás. Isso, garoto. Aê. Fui-se embora. Fui-se embora. Fui-se embora. Fui-se embora. Fui-se embora. E aí